Música Bom, os dois convidados de hoje eu apresento agora. Dentro do programa Fábrica de Cultura, sabe quem está aqui hoje? Dois super-heróis. Dois personagens. Luan, já ouviu falar do Homem-Aranha? Nossa, existia quando eu era criança, os caras eram fascinados por Homem-Aranha. E o Justiceiro com a gente hoje. Pode entrar, moçada. Para eu, os convidados de hoje, não se assustem, hein? Homem-Aranha e o Justiceiro com a gente hoje. A gente vai falar do cosplay. É realmente, olha, eu confesso também que eu vou aprender muito com vocês hoje aqui. Bem-vindo ao Wanderson e também ao César, né? O César que está aí de Justiça e o Wanderson de Homem-Aranha. Bom, primeiro com você, Wanderson. Boa noite, tudo bem? Dá para falar com a máscara ou não? Posso, posso, sim. Conta para mim, cosplay é a nova ideia, é a nova atração, digamos assim, no momento? É a nova sensação que está tendo aí. O pessoal já vem de outras cidades, já, o pessoal já gosta bastante. Agora aqui, aqui na cidade está crescendo bastante. Até o meu companheiro, de todas as lutas. Eu tenho que me contar porque eu não posso dar muita risada aqui, sabe? Porque o Justiceiro tem aquela pose de mal. Ai, mal. Então, ele tem essa pose de mal e eu estava ali me segurando para não dançar esse forró, cara. Ia ficar muito legal. Eu estou do armado aqui, tudo, né? Nossa, ia ficar lindo, lindo, lindo. Justiceiro forrozeiro. Justiceiro forrozeiro, muito legal. Muito bom, muito bom. Então, essa fase de Guarapava, eu acredito que, digamos, tem muito potencial. É um terreno muito fértil para crescer esse tipo de atividade, esse tipo de cultura. A cultura nerd já existe aqui. Tanto que, lá em 2015, eu li sobre Guarapava ser a cidade mais nerd do Paraná. Mais nerd do Paraná. A cidade mais nerd do Paraná. É a nona cidade mais nerd do Brasil. Isso baseado aí nas encomendas do Amazon.com, daquele site, né? Tudo que é tipo de material nerd vem para cá, né? Então, agora foi em 2016 que o pessoal lá, o amigo Carlos e mais a equipe dele organizaram o Gorpacom, que foi um evento muito grande que ocorreu aqui na cidade, lá na faculdade de Guaracá. Foi na Guaracá, né? Guaracá. Foram dois dias de evento e daí teve uma campanha muito grande para chamar a galera para sair da toca. Esse foi o slogan deles, né? Então, não sei se vocês lembram quando aconteceu. Eu lembro do evento. Não fui no evento, mas eu lembro da movimentação, verdade. Cara, esse negócio de cosplay é engraçado, porque às vezes a galera faz um cosplay e acha que ficou parecido, mas não ficou nada parecido. Mas aí tem umas categorias, entendeu? Tem umas categorias diferenciadas dentro de um concurso. Por isso que o cosplayer faz cosplay, para participar do concurso. Então, tem várias categorias, a livre, a tradicional, cospobre. Cospobre é um negócio muito legal. Improvisadão. É, improvisado. Como é que acontece? A galera pega lá uma toalha da mãe, uma cipina. Não, EVA tem muito, muito, muito cosplayer que usa realmente para fazer coisa séria. Eu tenho... Séria? Eu tenho um amigo meu que ele fez uma armadura do Homem de Ferro, companheiro do nosso amigo Homem-Aranha agora. Ele fez tudo em EVA. Que massa! Tudo em EVA, exceto as duas. É uma armadura quase funcional, né? Muito legal. É, parecidíssimo. É o amigo Richard, hein? Ele não pode estar com a gente hoje, queria que ele estivesse, para explicar, porque ele é um cara que faz, que ele produz, ele é cosmaker, né? Então, essa área, o cosplay gera o cosmaker. Alguém tem que ajudar a fazer, né? Alguém tem que fazer. Eu vi alguma coisa, e a gente conversar um pouquinho antes de entrar no ar aqui. Cosplayer não é fantasia. Exatamente, não é fantasia. Não é uma fantasia. Seria uma interpretação ou é uma mistura? Porque, na verdade, é uma fantasia, né? É! É, é uma fantasia. É, o pessoal conhece por fantasia aqui em Guarapava. Por isso que eu acho que não é tão popular o nome. Por isso que tem pouca gente ainda que faz. Mas a gente estava até conversando antes aqui. Aqui em Guarapava há quanto tempo? O que o senhor disse? O cosplayer. Que ocorre, assim, digamos, tem gente que conhece há muito tempo. Mas que vai participar de eventos em outros locais do Brasil. Em Curitiba, lá em São Paulo. Tem anos grandes. Tem anos grandes. Tem anos grandes. Exatamente. Lá em São Paulo. Se eu não me engano, em São Paulo tem lá o Comic Con Experience. Exatamente. Mas eu não, assim, ideia de quantos participam. Eu acho que lá no Guarapava deve ter tido uns 100 candidatos por aí. Nossa! Eu posso estar falando besteira. Eu acho que foi isso. Foi mais ou menos, é. Foi bem movimentado. Vem gente daqui, gente de fora e tal. Tem umas imagens aí que a gente vai rolar. Vocês poderiam falar um pouquinho dessas? Seria apresentações, eventos, instituições, é isso? É isso. Na verdade foi... As apresentações? O que aconteceu com o Guarapava com? A mídia do Guarapava com gerou muita gente interessada nisso. Então a gente teve a ideia, muito tempo atrás, antes do Guarapava com, que teve uma campanha lá dos heróis, dos dubladores, né? Por exemplo, ali, as imagens que estavam passando ali, é hospitais, né? São, são dos hospitais. Então aí surgiu a ideia dos heróis voluntários, né? Que é da minha mãe, dele e minha. Então a gente reuniu uma galera, assim, pra fazer o cosplay, pra fazer a fantasia e visitar hospitais. Em feriados, assim, por exemplo, dia das crianças e tal. Fazer arrecadações de material, de agasalho. Inclusive a gente tá planejando agora pra campanha do agasalho. E entregar pra instituições carentes e o próprio hospital aí. E essas aí, essas imagens que estão rolando, é da nossa visita, a ala pediátrica do Hospital São Vicente. Que realmente foi um negócio muito legal que a gente fez. Muito bacana. Que bacana a ideia de vocês. O, bom, o César ali já, o César no Wanderson, né? Tirou a máscara. E agora vai, bom, o teu personagem com certeza é onde o pessoal fica mais ligado, né? É, com a nova chegada. Wanderson. Com a nova chegada do filme, né? O pessoal já, eu gosto bastante do Homem-Nem, sempre gostei. Ele tem um forte, né? O Homem-Nem nunca foi fortão. Nossa, você é tão forte que até eu ouvi tua fortuna. É por isso mesmo, né? Eu não sou muito forte, eu sou bem forte. Voltando ao assunto lá do trabalho nos hospitais, como é que é pra vocês verem a alegria das crianças? Olhar vocês e participar ali daquele momento ali, né? Porque ficar no hospital não é muito bom, né? Assim, ainda bem que eu tô de máscara, porque a gente se emociona bastante com algumas coisas assim que nós vemos. É, tem muita história que é complicada. Mas é de encher o coração, a gente fica com o coração cheio. É gratificante, como ele já falou. É uma coisa muito legal que a gente faz, que é alegrar. Tem gente que trabalha com cosplay, que nem um amigo meu lá, o Cristiano Zanetta, que ele é o Batman do Brasil. Ele é um cosplay autorizado pela própria DC Comics, pela própria Warner. Então ele tem autorização pra fazer isso. E ele faz um trabalho excelente, ele faz um trabalho psicológico com crianças com câncer. Entendeu? Já em estado terminal, assim. Então é pra dar aquela força. Então o Batman entra com aquela figura, assim, de força, né? Mas o que a gente faz mais é pra diferenciar o dia da criança que já tá naquela situação hospitalizada, né? Já tá numa situação que ninguém quer passar. Então você acaba vendo isso pra gente. Você acaba vendo que a tua vida, por mais que tenha problemas, assim, não tá ruim. Então você tem que ter um jogo de cintura, tem que ter uma força ali pra poder se apresentar. Pra aquela criança, né? Geralmente a gente faz na ala pediátrica, né? Então, pra pessoa, pra criança que tá naquela situação, quando chega, abre a porta e entra o Homem-Aranha lá, meu, muda totalmente o dia da criança. Que legal. Bom, além desse trabalho voluntário, eventos também, festas, é isso? A participação de vocês? É, alguma coisa assim, como... O Homem-Aranha é muito requisitado em festas e aniversários, ou não? Bastante, bastante. A gente procura bastante, mas como a gente tem os heróis voluntários, né? Então é mais voluntário mesmo. A gente não tem muito fim lucrativo. Uma coisa interessante, né? Eu acho que o trabalho de vocês... Interessante aqui o programa Fábrica de Cultura, né? Porque eu acho que é incluído também, pra mim, eu olho como uma arte, né? Uma arte visual. Ah, eu, né? Porque a arte tem esse poder de tocar as pessoas, né? Seja a música, seja o teatro, seja a dança, né? E eu acho que o interessante de vocês, né? Fazendo cosplay, vocês levam pras pessoas a alegria. Vocês levam pras pessoas sensações que elas não teriam se vocês não estivessem lá. Então isso é arte, né? A arte desperta isso nas pessoas. E só de imaginar, cara, eu fiquei imaginando agora as crianças, tipo... Cara, um dia, né? As crianças esperam alguma visita lá e entra o Homem-Aranha na porta, cara. Não é qualquer pessoa pra elas, entendeu? A cabecinha dela viaja, né, Loha? Viaja, viaja. O interessante é que a gente não avisa, né? Avisou o pessoal pra eles colaborarem, né? Mas as crianças não. Então é uma surpresa, a gente chega e... Imagina. Mas lembrando que o cosplay, a atividade do cosplay, na verdade, ela não é só isso, né? A gente usa pra isso. Mas o cosplay, o pessoal que faz cosplay é assim... Ele vê o detalhe, ele adota um personagem, um boneco ali, como se fosse um deputador, e ele adota esse personagem e ele começa a analisar todos os detalhes desse personagem. Todas as aparições, né? Se é um personagem vindouro dos quadrinhos ali, ele começa a ler todos os quadrinhos e começa a decorar. Há um certo ponto que você começa a agir como aquele personagem até. Já aconteceu, né? Em alguns casos, assim, imitar a voz do justiceiro, por exemplo. É... E aí, vermelho? Tá tudo certo? É o conhecimento profundo do personagem. Muito bom, muito bom. Eu conheço profundo do personagem, por quê? O que que é a essência do cosplay? É você realmente interpretar naquele evento que você tá, naquele lugar que você tá, você interpreta, você vira aquele personagem, né? Então, a gente aqui com o nosso cosplay, a maior parte é comprada, né? Bem, você encomendou lá da China, demorou uns 500 dias pra vir? Seis meses! Seis meses, é. Eu fui comprando parte por parte do cosplay, então, ali tem uma loja aqui no centro que vende esses aparatos militares, né? Então, eu fui comprando um pouco aqui, um pouco aqui. O mais artesanal que a gente fez, foi com a minha irmã, com a minha família, todo lá, a gente fez essa caveira do justiceiro aqui. Que ficou muito parecida, que ele faz com a tinta e tal. Mas, cara, tem muita gente que faz com um detalhe, tipo, mínimo, né? De detalhe ali. Eu vi no último Warpacom, no primeiro Warpacom, a cosplayer que ganhou, ela fez uma personagem que era de um jogo, se eu não me engano, do LoL. Ah, LoL. League of Legends. Que, rapaz, ela tinha asas com penas de verdade, asas móveis, assim. Então, é uma criatividade da galera que é show de bola, é sensacional. Quer dizer, vale a criatividade e investimento, né? Exatamente, não. Quanto mais ou menos, assim, por cima, quando que foi a tua... Não precisa dizer valores reais, mais ou menos. É, mais ou menos. É, mais ou menos uns... Dá mais que uns 1.500. Pois é, eu nessa aqui, compro um pouco aqui, um pouco ali. Eu tenho as minhas Airsofts também, não tenho só essa, tem mais uma Calibre 12 lá em casa. Então, vai também, mais de mil reais. Às vezes você investe bastante, e às vezes você precisa investir pouco. Porque tem gente que tem um dom, assim, que nem ele tem o dom pra música... Pra criar, pra criar, pra fazer, pega... Pra EVA, qualquer coisa ali. Pela esse papelão ali, vai pintando, então... Ou, se ele for fazer um cosplay do Tarzan, né? Aí ele gasta pouco, né? Eu já vi. Aí vai pouco investimento. Tem um irmão que sempre faz, assim, ele fala o que que... A gente pergunta, o que que você vai participar lá? Não, eu vou de mística dos X-Men, disfarçada de Jean. Disfarçada de Jean. Não, e é engraçado, né? Porque você falou de coisas artesanais, e agora eu lembrei que a gente tinha feito um trabalho no colégio, e a gente fez quase tudo artesanal. Tinha um machado, a gente pegou um rolo de linha, né? Um rolo de barbante, colocou um... Pegou e fez aquela ponta do machado, a gente fez com papelão. E pintou depois. Ficou muito legal. Inclusive, eu fiquei zoando a galera com o machado, né? Na aula. Legal, legal. É bem massa. Então, é mais ou menos esse o trabalho desse meu amigo Richard aí, que ele faz. Ele pega um material, assim, um EVA, um isopor, enfim... E aí ele começa a ver os... Como que chama, é... As artes conceituais. Então, ele pega ali, por exemplo, do machado lá do pessoal daquela série Vikings lá, né? Ele pega e ele começa a ver os mínimos detalhes, assim, uma escrita, alguma coisa assim. Então, ele faz naquele machado ou naquele... Mais parecido, melhor, né? Exatamente. Na verdade, o critério da avaliação é tanto a interpretação do personagem, a fidelidade ao personagem e os detalhes de como que foi feito, né? A dificuldade que foi pra você fazer esse cosplay, né? Então, às vezes o pessoal coloca detalhe mínimo ou lente de contato pra mudar o... Nossa! A cor do olho, né? Pra ficar parecido com o personagem, penteado. Então, é... Então, cuidado com todos esses detalhes. Todos os detalhes. Além do justiceiro, qual outro personagem que você soubesse? Bom, eu acho que tudo começou pra mim a fazer esse lance de cosplay, porque eu sempre gostei muito dessa... da cultura nerd, né? Eu sempre fui muito consumidor de filmes, de séries, alguns quadrinhos também. Roupas. Roupas, roupas, exatamente. Camisetas. É, encomendava muito, assim. Mas tudo começou, inclusive, no casamento do nosso amigo Alex, José Alex, né? Que a gente tava lá, então, depois de um tempo ali, tava uma... Uma galera fazendo maquiagem em criança, né? E daí tava eu só lá de gigantão lá, que eu queria fazer uma maquiagem do Coringa. Sabe o Coringa do Heath Ledger, lá, do Batman? Meu Deus. Então, eu fiz aquele lá. Então, aí começou o interesse de começar a interpretar. Porque eu cheguei já interpretando uma cena do filme, assim, né? Cheguei, depois de fazer maquiagem, cheguei no casamento lá. Eu quero saber onde está Harvey Dent, entendeu? E aí começou, eu comecei a me interessar. Mas eu fiz do Coringa. Tentei fazer do Wolverine. Nossa, grande Wolverine. Uma vez, quando eu tinha cabelo ainda. Aí, deu uma louca, raspei tudo a cabeça. O medo foi tanto que o cabelo até caiu. Caiu, caiu tudo. E daí eu aproveitei a deixa e fiz do Hitman. O Agente 47, né? Comprei um terno lá por cinquentão, mandei ajustar. E você, Wanderson, é só o Homem-Aranha ou tem mais algum personagem? Só o Homem-Aranha mesmo. Só o Homem-Aranha. Mas, com certeza, esse tem uma audiência boa, né? Esse tem, tem bastante. Legal. Tá. Bom, vou voltar aqui com o César e o Wanderson. Para apresentações de vocês, como é que faz para entrar em contato com vocês? Tem página? Qual que é o desempenho da divulgação dessa apresentação? Bom, geralmente o pessoal já conhece. O Wanderson aqui, pelo nome dele mesmo. Todo mundo sabe que aqui em Guarapava o Homem-Aranha não é o Peter Parker, mas sim o Wanderson Ferreira. Ele está lá no Facebook dele. Eu não sei se você fez alguma outra página. Não, não. Só o perfil Wanderson Ferreira mesmo. Cada um tem a sua página, não é isso? É, nós temos a dos Heróis Voluntários. É, exatamente. A gente tem ali o coletivo Heróis Voluntários, que está lá no Facebook, lá facebook.com barra Heróis Voluntários. Tudo junto, sem acento. E ali você consegue entrar em contato com a gente. E também eu tenho o meu canal lá no YouTube, César Henrique Quadros também. E o próprio Facebook, que é César Henrique Quadros, que é fácil de me achar lá. Eu estou com o cosplay do justiceiro e podem entrar em contato por lá mesmo. Essa apresentação de vocês, vocês estiveram lá no Rock City agora, recebem lá? Isso, é isso aí. Como é que foi a receptividade lá, essa aceitação? É legal para quem nunca viu? Então, foi uma estratégia bem ousada, mas muito legal do nosso amigo Leandro Kister, que resolveu de inovar agora a feira, que está com mais de 11 anos, para dois dias de evento. O primeiro dia, a primeira noite, aliás, são os shows com várias bandas. Foram 14 bandas. 14 bandas. E no segundo dia tem essa feira nerd, esse espaço geek e nerd. Então, teve lá, teve exposição de fotografia, teve exposição de artista plástico, teve lojista dessa cultura nerd, de aparatos, de camisetas e tal. Teve tatuaria, o pessoal fazendo tatuagem lá também no assunto. E a gente também organizou, junto com a Gabriela, com o Richard, a gente organizou o que seria um concurso cosplay. Mas, infelizmente, foram poucos que compareceram. A gente também teve essa ideia muito rápida, muito próximo do evento. Então, foram poucos que compareceram nesse primeiro evento. Mas a gente espera mais para o próximo. Mas, assim, para a galera que já está acostumada com o evento, isso aí foi uma coisa diferente. Atraiu bastante público. E o pessoal gostou. O pessoal curtiu. Gostou, gostou bastante. Teve bastante consumo lá. Uma Babilônia cultural, né? Babilônia cultural. Exatamente. Uma Babilônia cultural. O pessoal gostou bastante. Teve o nosso espaço lá para a gente se apresentar também no palco, para trazer o pessoal que... Inclusive, foi... Se fosse o concurso, teria uma premiação. É assim que acontecem os concursos. Geralmente, é um prêmio em dinheiro, ou um prêmio em brinde, assim, né? Troféu. Troféu para os vários candidatos, para as várias categorias, né? E daí teve lá... A gente organizou isso. A gente, eu digo, mas o crédito, assim, geral de quem foi atrás e correu atrás mesmo foi a Gabriela. Um abraço para você. Ela correu atrás de organizar, fez toda a parte, assim, de regulamento e para o concurso, né? Mas foi uma coisa bem recebida. Infelizmente, não teve muita gente, mas a gente espera para o próximo aí bastante candidato. Qual que é a ideia agora, o projeto aí, digamos assim, para que a coisa realmente se amplie, né? Seja mais divulgado, as pessoas fiquem conhecendo mais as apresentações, esse trabalho, como falou o Emerson, que também é uma arte, também, o trabalho de vocês. Então, o que a gente vê muito em Guarapuava, é que tem muita gente que já faz, sem nem perceber. A gente teve aí, vendo, um pouco antes do evento, ter uma festa fantasia de uma faculdade aí. Entra naquele assunto que não é fantasia, mas é... Exatamente. É quase parecido. Então, é... Muita gente faz, mas não associa o nome ao boi. Exatamente. Só a fantasia, né? É fantasia, é fantasia. Mas quando ela começar a conhecer o que é um cosplay, o que é você fazer um cosplay, o que é arte do cosplay, com certeza ela vai aderir. Porque tem muita gente que faz um trabalho muito bem feito, é muito detalhado. Eu vi fotos... Na fantasia, né? Na fantasia, eu vi fotos, pô, tinha uma Arlequina lá. É, até quem ganhou, tem como se fosse um concurso também, quem ganhou foi o personagem It. A do Pennywise? É. A do palhaço lá. O primeiro. Então, o pessoal faz umas coisas muito bem criativas, entendeu? Só que não associa o nome ao boi. Então, a estratégia é realmente você chegar e você fazer a pessoa conhecer que realmente é parecido, mas não é a mesma coisa. A fantasia faz parte, né? Exatamente. Junto com a interpretação, né? É uma das partes, né? É um dos fatores. Você vai fazer a tua imitação na roupa. O costume play, que é o cosplay, é você imitar a roupa e você também começar a atuar como personagem, a procurar os detalhes, né? A voz, e aí Vermelho, o que você tá achando? O pessoal que tá assistindo vai entender. O Luan, podia ser o Vermelho. O Vermelho, é o Matthew Murdoch. O Demolidor. Ah, claro. Ele é cego também, né? Ele é cego também, mas há outras formas de ver, né, Vermelho? Claro, é. É, muito bem. Queria aproveitar a brecha aqui que a gente tá falando com ele pra parabenizar. Cara, que sensacional, muito show de bola do teu trabalho. Tá ouvindo tua voz, cara, muito afinado, muito legal. E esse aqui também, meu Deus do céu. Eu quase não me contigo, quase saí dançando aqui. Ai, ai, ai. O Homem-Aranha já tá... Querendo subir pras paredes. Quase. É tanta dancinha que ele tá fazendo que... Vamos gravar com o Luan. Pegar uma música do Luan e fazer o Homem-Aranha dançando a música. Nossa, o que você acha? Vai dar uns acessos. Vamos, dá pra fazer. Vanderson, além do cosplayer aí, qual a tua função? Trabalha onde? Eu trabalho na papelaria Incape. Tenho uns três anos já. É. E aí, até foi o Renato que me ajudou com o patrocínio da... É, esse apoio que a gente conversava agora, né, com o Emerson. Quando eu contei a ideia pra ele, eu contei que a gente tá montando um projeto e tudo mais. O pessoal não fica assim, mas que ideia maluca é essa? O pessoal, até no começo, quando fizemos a arrecadação de material escolar, o pessoal passava do outro lado da rua e olhava e dava risada. Aí, dava a volta e parava a tirar foto. E é legal. Isso é muito bom. Quando a pessoa ver o que que tá acontecendo, pra que que é aquilo, né, já fica uma coisa, já fica uma opinião diferente. E você, César, qual a tua atividade for o cosplayer? Então, eu faço um monte de coisa, sou músico também, sou fotógrafo, sou técnico de informática, então... Mas eu trabalho já faz três anos, três anos quase completos aí, na Paio Rural de Guarapava. Trabalho lá com meus alunos, sou instrutor da fanfarra deles, faço a parte de TI, sou instrutor de informática. Mas da fanfarra já faz seis anos que eu tô à frente lá também. Há tempo, né? Muito legal. Muito mais. Então, e essas são as minhas ocupações, eu gosto de atuar em bastante coisa. Agora eu tô tentando me dedicar pra um canal do YouTube lá que eu tô criando, fazer um conteúdo legal também. Vamos fazer um vídeo com o Luan? Isso, vamos levar. Se ele aceitar, nosso convite. Falei, Luan. Boa. Aparecendo. Gostei da ideia. Trabalhos e mais trabalhos, hein? Com certeza, quanto mais trabalho, mais... Um clipe com o Homem-Aranha? Nossa! Vamos fazer uma música chamada Homemzinho, Aranhinha, Forrozeira. Não, Justiceiro, Forrozeiro, ó. É. Não, é melhor. A gente é o Justiceiro dançando forró? Meu Deus. Eu tenho que aprender a dançar primeiro. Na minha carreira de músico, eu sempre fui baterista, eu fiquei no palco, então eu nunca dancei. Olha aí, tá pintando novos projetos, hein? Obrigado pela participação, César. Desejo sucesso pra vocês e que realmente continue essa criatividade, esse chamado de projeto, né? Olha só, sim. Esse projeto aí que vocês continuem fazendo esse trabalho voluntário e buscando aquilo que vocês gostam de fazer. Principalmente isso. Eu que agradeço a oportunidade que o Sérgio da Mata e o Josi, o Alex Ferreira, a gente tá acostumado a mais chamar de Josi, né? Que abriram, né? Ele que chamou a gente aí também, pra gente participar e pra poder falar mais sobre a cultura cosplayer, a cultura nerd em Guarapava e também sobre o nosso projeto. Gratidão, Deus abençoe e sucesso pra esse programa aí. Legal. Que tenha sucesso aí, o Justiceiro. Obrigado, Wanderson. Obrigado, obrigado pelo convite. Pra você também, tudo de bom aí. Sucesso aí, né? Sucesso pra todos nós. As apresentações, né? Cosplayer. Isso aí. Na vida, né? Importante é isso. Foi muito legal estar aqui junto com o Luanzinho Forrozê. Cara, que sorte que eu ganhei o CD lá na entrada. E eu quero um autógrafo, né? Ai, já dou um autógrafo aí. Assino na roupa, assino em pernamento. Acabar com o trabalho do homem, rapaz. Assino na roupa do Homem-Aranha aqui. É. Ele já pensa no futuro, ele já pensa no marketing que isso vai gerar. Nossa, imagina, cara. Imagina o segurança do Luanzinho Forzeiro ser Homem-Aranha, cara. Nossa, que credibilidade. O amigão da vizinhança. Beleza, obrigado a todos. Obrigado a você que nos acompanhamos. Mais um programa, Fábrica de Cultura. E terça-feira que vem estaremos aqui ao vivo sempre pela TV Mais, pela Gravo Bem também. A TV na palma da sua mão. Obrigado à produção, ao Sérgio D'Amato e aos demais. E que sempre ajudam na elaboração desse programa. Valeu. E aí